Aí, isso não é vento. Só bora. Olha o Levi zoando, o Corinthians perdeu, porque o Fortaleza tá em cima. O nosso Fortaleza ganhou do São Paulo hoje, né? Então, relaxante. Olha o Vini aí. Ele é Vini. Ele agora é Vinicius, o cara é importante. Tá legal que o Eric, ele é São Paulino aí, e torce o Fortaleza, ele... Vamos, Tricolor! Tricolor fez gol, desgraça! Gol do Tricolor! Tricolor fez gol, desgraça! Tricolor fez gol, desgraça! Tricoloridade! Ele tem que ter sido o Fortaleza, né? Como tinta oficial. Olha aí, tá bom! Tomou virada, né? Eu vi no cartão do jogo, eu tenho uma bola lá atrás, eu falei, ah, deve ser uma bola lá atrás, né? O cara está um travessão, você jogou bem, né? Você tem uma bola lá atrás, você vai ver o jogador, o Pachafon, 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 o Pachafon. Tá cheio de novo aí, viu, Pachafon, eu não queria ser chato contigo. Opa, olha esse tranco que essa desgraça me dá. Eu nem cheguei na parte do S, maldito. Não, olha isso. Eu já falo, ó. Pachafon, o Pachafon é uma desgraça. Eita! O Pachafon tá atá... Não dá, né? Aqui não dá, irmão. Aqui não dá. Tem que estar full concentrado, olha isso. Tá? Fui falar do Flamengo divininho, olha a merda que deu Fala que tá feliz que o Renato Gaúcho agora é tec É que não dá, sem a asa não dá pra fazer no volante Tem que ser só levando a maciota aqui Dá pra fazer tempo só Se eu for forçar, vou bater mais ainda Olha lá, eu falei que eu nem tava Ficou rápido Foi no primeiro S Ficou rali agora Nossa, velho, o controle tá tremendo com o homem, com horrores, irmão Já acabou a música, o som, eu nem cheguei no 135R, ainda nem na ré atende Peguei pole Caraca, o maluco pegou pole no Japão, velho Opa, você vai ficar ali à frente, né Opa, pulando o pincha, peitado Fala de mim Tá, nem desperou checar É, vã espinha, agora vai, não tem como, velho É Tchau, mano, mas ninguém aguenta mais o Flamengo campeão de novo Pense no acampado de torcedor abusado Com respeito a todos os Flamenguias que estão assistindo os nossos vídeos aí Tanto na live quanto no meu vídeo Mas, meu amigo, vocês são abusados, hein E olha aí que eu sou corintiano Eu sou corintiano Eu sou corintiano Eu sou corintiano Só os Flamenguias É Posso falar que é pior que o São Paulo vindo, né Tá aqui Chovendo E o bom, o bom pra gente aqui não temos Flamengo Você tá chovendo? Putz Tava ruim Agora parece que piorou É Sei lá, já o faço Pior que não dá pra parar, né Quer dizer, dá pra parar E aí, tia Não sei se vocês são os seus pais Vou achar ruim Eu particularmente vou achar bem legal aí, tá vendo? É Se for Flamengo, São Paulo, qual mesmo? Vou de Nengão, né Porque Flamenguista não tem muito Flamenguista aqui perto Opa, ela tá fazendo feio Aqui é só o que tem, velho Eu tô ligado Só que o Marlon, ele é de Brasília, lá também tem bastante Só que em São Paulo que a gente tá um pouco mais livre Flamenguista Não fecha assim Não, cara Não faz isso, velho Caraca, Grosjean Todo dia Safety car É O rumento aqui do Grosjean Alguém tá fora? Não Por enquanto, né, cara Eu consigo chegar no stop Definei É, mano, essa chuva aqui Tá mais umas duas, velho Tá mais umas duas, velho Eu tenho um pit stop e depois eu... Tive que... Tive que... Tive que estacionar o carro aqui pra não tomar punição Você bateu também, Marlon? Bati Bati Alguém veio patina, eu deixei a Yaya e acabou de bater meu carro aqui Nossa, o Ro... olha isso, o nosso Juvino É pra você que fez isso aqui, né? Não Parou todo mundo a Yaya bateu meu carro, mas eu tô com o jogo pausado Nossa, vai, o Juvino, passa, passa, Juvino Ah, ele tava parado, Jeff O Grosjean saiu da corrida, velho Bateu no Ross, eu acho Mano Eu tô com você que bateu, Marlon E aí bateu, pô Você vai bater aí no Grosjean? Não Agora Se viu todo mundo parado, foi aí Ah, então, o Grosjean tá fora É, eu tive que parar porque o Delta não saiu do vermelho Eu tive que literalmente parar o carro Parei o carro Por isso que o pilotão parou inteiro aí atrás Ah, foi por isso que o guardiado do Marlon bateu Se fosse o Marlon, então Eu bateu do mesmo jeito, até mesmo que eu tava mais atrás, né? Mas o Ross tomou 5 segundos de avinagem também O Grosjean faleceu Que merda Eu nem vi que tem previsão pra acabar essa chuva Deixa eu perguntar pro meu DF aqui Previsão do tempo Tu é surdo, hein, Jeff? Previsão do tempo Ai, se ferrar Não vai dar não, casalho O Jeff não entende Previsão do tempo É, mais ou menos Gol do Grêmio até no finalzinho Parabéns Fluminense Aí você tá o... Grêmio? Vamo lá, hein, galera É, o Jeff só falou que a chuva fraca vai continuar por um tempo É... É muito específico, hein Acho que vou pausar o jogo, viu? É, foi assim que o Gilles Villanova morreu, hein Não queria dizer nada não Como assim, senhor? Ah, ele morreu É, ele morreu É, ele morreu É, ele morreu É, ele morreu Não tem que ver que pausa o jogo Acho que vou avarir Depois eu... Eu despauso pra coisar e dar ruim geralmente é assim que acontece, vou despausar para largar e aí vai dar um tranco no motor aqui melhor eu já ir guiando ele, vai pegando o jeito da Pi, não, quem que inventou esse monte de S velho quase filho, mano prova que daqui a pouco vai dar babulho que eu não tô na fila velho pelo menos é uma história do Delta né, porque eu tô no dono que nem uma velha manfa aqui do avó do Vestado é exatamente japonês lasalento vai começar aí a piada de xenofóbico vai ter um segundo japonês aí, japonês lindro desenhou um circuito difícil, please bateu e lá 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 e aí e aí e aí o próprio seu que o teu japonês é parte de insanidade mesmo eu tenho esse excluído que você fala da sua live cara, ele ficou o cloutor velho, ele queria que ele ia dar aquele bloquinho eu desbloqueei ele no WhatsApp, ele ficar de para de mimimi eu não respondi ele ainda não eu não respondi ele ainda não ele acabou de falar que eu não eu não sei o que vai ficar uploadando aí inclusive meus moderador também não, o Vini não, que o Vini entrou na segunda live o Eric tava online e o moderador deixou o cara uploadando eu pago o moderador pra quê? eu não pago né, mas vou comprar o mod pra não perder é, exatamente só que ele perdeu o automático igual na outra live do boladão acho que eu falei merda esse TV eu botei um 4 no guardoar pro YouTube e não enviei e do nada perdi o mod eu acho que é o final disso ao vivas ao vivas é bora safety carvazo vai sair já? eu nem cheguei na feel ainda Eu não não, até agora eu não apagou a luz não eu to falando pra ele vazar que já deu né eu não sei se é bom chegar na feel ou não ah vou chegar agora não, 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 não 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 passa, 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 passa não Russell, que isso ah, Russell me jogou na grama nesse rosto nesse rosto o cara me jogou na grama ele me jogou na grama Eu também sei o seguinte, velho. Leste eu laço alento. Morra, mano. Mas isso sou eu, o Giovinazzi rodado, eu passei o Giovinazzi. Ah, mãe, vai posição. O Russell me joga pra grama e passa e fica nisso. É, se esticar, vai vazar. Você não fica fazendo graça aí na frente, viu? Ah, eu sou culpado ainda. Não, Russell, seu desgraçado. Não, Russell. Caraca, velho. Ô, Boadão, para com isso aí. Você que tá aí, entendeu? É. É, então, acelera essa merda. Que era o caos. Vocês estavam querendo me matar? Caraca, velho. Ah, já larguei muito mal. Tá vendo? Vai dar ruim isso aqui, vai dar ruim isso aqui. Porquê? E eu tô liguei, ué, queria ficar com essa menina, software, né? Chico Líder, turma Chico Líder, turma Chico Líder, turma E olha, ele ainda bate na entrada do pitlane, mano. Caraca, Magneto volta rápido, é uma coisa muito errada comigo. Ah, o Marlon, agora tá na errada, hein. Mano, quase matamos o Marlon aqui de graça, mano. O Chico bateu na entrada do pitlane e eu fui desviar dele quase subindo o Marlon, velho. Engraçado que o Chico realmente bate na entrada do pitlane, então eu não sei o que tá certo. Boa, finalmente vou ter uma briga com o Marlon, hein. E pego o Spin, nem dirigi no Japão chover então e ver quando vou dar de setar. Já tô com dois jogadores, me esqueci de ficar somente pra nossa, é a coisa que não dá, né, velho. Naturalmente nem apareço direito. É, porque eu não faço mais live, né, velho, né, é difícil aparecer assim. Mano, tô muito ruim, meu carro tá saindo. Tá saindo muito aqui, não sei o que tá acontecendo comigo que tá rodando. Eu vou te falar o que tá acontecendo, você tá no Japão e tá chovendo, velho. É isso que tá acontecendo. Pô, eu tava colado no Marlon aqui, mano, do nada eu comecei a errar igual um retardado, o Marlon foi embora. É, então, o Chico me rodou, mano. O Chico não rodou, mano. Cara, não dá pra fazer, velho. Eu dei um toque no Chico. Ai, mano. Obrigado aí, cara. Faz, pelo amor de Deus, que eu tô pedindo o que você fazer. Eu dei? Eu dei, eu dei um toquinho no Chico, passei ele, aí ele foi lá e me rodou, mano. E aí, na tentativa de voltar, depois que ele me rodou, que ele também foi meio que pra fora, tentativa de voltar, ele bateu na entrada do pitlane. Aí, quando eu desviei, quase bati no Marlon. É, o Chico faria isso, né? O problema, o cara vem e fala, use mais o botão de ultrapassagem. Tá chovendo no Japão, velho. Você quer que eu mate com esse botão? Quem quiser, eu use o botão aqui na curva, aqui. Aí, até aí a gente usa os óbvios. Ah, não. Ah, é, tem esses bombol no 2021, não né? Só tem o GoF de novo, né? É. Cara, o acerto no volante faz muito mais diferença do que no controle, velho. Eu tô usando o acerto de seco nessa pista desgraçada. Ai, mano. Ih, alguém foi ali. Tô vivo. E agora que você vai passar a volta em mim velho, eu vou tentar ajudar, mas o problema é dar ruim, porque eu sou ruim mesmo Esse aqui foi zica do Marlon, mano, tenho certeza Foi zica do Marlon, coitado Ainda quando ele tava falando que era só acabar com o boladão, não sei o que aí Ah, é verdade Você tá sendo campeão ainda no boladão? Cadê as contas? Você sai esse título aqui? Não, fui fazer as contas, claro que deixaram fora da corrida Depois eu faço essas contas aí Caraca Olha o Sebastião, velho, ele tá em primeiro? Eu tô muito desculpa, Vettel Rapaz O cara tá bravo agora, hein É, ele tomou a minha em Mônaco, né? Então toma dele aqui também Tá insuportável isso aqui, velho, tá quase jogando meu carro num muro, velho Era pra pararem uma vez, né? Já tô parando, acho que é minha terceira Eu tô muito desculpa, né? Então, deixa eu ver nesse lugar Os caras estão quase uma volta e vim mesmo, agora que eu vou parar e ninguém vai atrapalhar ninguém. Previsão do tempo. Não, não vai parar de chover essa bosta, esquece. 20 minutos de chuva ainda. Ah, mas tem 7 voltas. Tô entrando no pit, velho. Bandeira azul. Se o cara entrar dentro do pitstop comigo... Atualização completa. Eu podia deixar o parque aberto para a circulação do planeta, né? Porque se chove entre um e outro a gente não sabe, né? Não, só no padrão. Ih, pior que eu vou sair com uma galera do meu lado. Ah, não. Todo mundo já passou a volta. Isso. Isso. A gente falou que o tempo em vídeo lá, não aceitou a linha. Tá, nem uma coisa eu acho. Tá. Eita Tá fazendo certinho Mas achei que é muito traiçoeira Tô só com uma pipoca aqui Vendo o Marlon e o Ricardo se matar aqui Quero cumprir o morro, a BN Nossa, nós vamos fazer esse arpinho Uma vez certo, velho Olha, gente, vocês que estão vendo minha live Vai no canal do Bologão, depois vocês veem o cara Andando direito nessa pista Só tristeza, só Quero confrontar uma volta sem rodar, velho Não, falei muito cedo Não, é dura Não rodei, é só um padre Não briga, não rodei Nossa, eu fiz uma volta melhor que essa Eu tento uma volta quando eu rodei Acho que foi uma volta de criticar, né? Que foi a minha melhor volta Cara, não existe Parece que tem um satanás que gruda na traseira do carro E vai puxando, velho Tu tenta acelerar um pouquinho o bicho vai Olha, o pneu É, o traseiro tá pegando fogo, bicho Tem jeito Esse pneu de chuva tá pegando fogo Não dá pra ficar na pista não, velho Pegando fogo é o meu motor tentando alcançar o Marlon aqui Isso tá louco, o bicho tá correndo muito Olha isso Ah, ele deixou o Magnussen na frente, mano Não dá, irmão O pneu de trás tá pegando fogo, velho Ele não fica Eles vão passar a volta em mim, hein Eu sou tão alertando que vai dar ruim Acho que até a pista tá secando isso Vai, Magnussen Não me enrola, velho Ah, fui na brita, mano Ah, quem tá aí terceiro aí? Nossa, Marlon Nossa, Marlon Tá na brita, tá claro que me pegou, velho Ah, que ótimo Agora tem spray na minha cara Nossa, Cris Cuidado dessa aí, Cris Passa aí, filho É, esse dois passaram tá de boa Usa o botão de ultrapassagem Eu consigo parar com o carro na pista e o cara quer que eu use o botão de ultrapassagem, velho Pelo menos que o modelo tem o seu outro, esse é o Cris, né, que fala, enche o saco, microdiple Ih, mano, esqueci do combustível Nossa, esqueci do combustível Putz Era o ponto 3 Negativo, né Agora botou no econômico, acho que dá, né Oh, não vou conseguir acompanhar o sol também, só fazer ônibus Ah, não vou conseguir acompanhar o ex- prefersão também, só fazer ônibus Ok Tô, ué Fogo Tá tudo Vai Não Ele fala que tá acabando com o boot, e agora fala que você tem 4 voltos. Opa, saiu da sequência do diabo sem rodar, hein? Ainda tem o resto da pista. Olha lá. Cara, é só eu falar, velho. Eu fico da segunda coisa. Fica quieto. É, eu vou fazer isso, velho. Esse arpin de merda, não tem como fazer isso aqui, não. Ah, pelo menos o Chico tá se ferrando na corrida. Ah, porra que o Chico tá ferrado aqui, o que vocês fizeram com ele? Ah, eu não fiz nada. Olha o carro de trás! Nossa, velho. O cara quase me enrodou, velho. Quem fez alguma coisa comigo foi ele que me tentou me matar e bater na entrada do pitirante sozinho. Ah, mano. Esse ferrou mais do que o C, velho. Olha, a melhor volta é 1,2 e 6 e 300 fotos. Caraca, devem me falar, não, não. Acho que eu sou ideal, mas não tenho os múltiplos de pé de pneu. Ah, eu pensei em trocar de pneu, né? O cruzimento tá nem tanto. Ó, baixei meu tempo em 11 segundos. 3, 4, 2, melhor volta, hein? 11 segundos? É, você viu? Caraca. Passa aí, ô, galera. Meu coração me ferrou! O Juvenal me ferrou. Caraca, mano. Tu quer ser bonzinho, os caras te rodam, velho. Você tem que ser louco de rodar todo mundo. Marlon, teu carro, por acaso, tem um botãozinho marcha igual a da Mercedes lá que o Hamilton errou? Por que essa carro tá cabelo fogo? Não, não. Eu só queria que ele passasse reto aqui no ancôrro pra eu poder passar ele. Olha o que é que ele pôde, eu dou. Aí eu via lá atrás. É, velho, eu tava com o Tiro e o Lazareto. Mas eu fui do mesmo lugar, né? Olha isso. Pode andar de ré, velho. E bater em todo mundo. Ih, o Super Max tá aqui atrás também, mano. E aí, rapaz, velho, parece que seja campeão hoje, então, hein? Nossa! Pô, que ia ter batido na primeira curva e ter parado a corrida já, velho. É melhor do que isso aqui. O Tiro de trás tá vermelho, velho. 106 graus. Ô, louco. É, velho. Eu não... A pista tá seca, quer dizer, tá seca, mas ele ainda não tá tão molhada pra deixar ele frio, tá ligado? Passa nas poças, mano. Passa nas poças, não tem ninguém, velho. Passa. Perreia a vida do Pérez, sai, Pérez. Ih, rapaz. Nossa, rodei também. Ih, rapaz. Opa, calma. Ah, Cris. Pérez é passado? Eu não, eu pedi tudo pra não bater em você. Batindo botas. Dá ré. Vou apertar que eu tô ferrado e liguei o controle de volta. Não, velho. Nossa senhora. Volta, volta. Meu Deus, tô batendo todo mundo aqui. Não vai ter que ficar, não? Última volta, mano. Caraca, velho. Errei muito vocês aí. Não, mas o Marlon acabou de mais chegar no pódio. Isso que é amigo. Não, me importou, me importou, me importou. Acabou com muito isso, velho. Passa, não vai acabar. Ah, não. É, volta, volta. Que fim de corrida foi esse, velho. Que fim de corrida foi esse? Que fim de corrida foi esse? Eu achei que você tinha ferrado o carro, velho. Eu vi que você passou o... Quem foi que você... Foi o Norris, né? Que você quebrou ali, passou. E aí parou do nada ali, o carro reduziu. E eu falei, vixi, quebrou. Eu não. Vai que eu bato e quebro o carro. Aí você vai e eu fico lá. Desclassificado, praticamente com um bico em cima da hora de chegada. É foda, né? Nossa senhora, pelo amor de Deus, velho. Oi? Eu não tiro isso, foda. É. Marlon pelo outro dia. Duas vezes seguidas. Tá de um penílio que eu cheguei em terceiro. Tá azul. Brabo demais. Sebastião Veta venceu, hein? Parabéns. Ah, foi um pouco, né? O Pérez fica aí seguindo, mas aconteceu um negócio chato aqui. Ah, isso foi uma boa corrida, hein? Essa eu gostei. Eu amei também. Eu quero ter a atenção que me diz que eu acontecia. Beleza? Mano, eu botei na rica, mesmo praticamente estando sem combustível também, pra ver se eu passava você no finalzinho. Eu falei, o Marlon tá em terceiro, velho. Eu vou ver se eu passo ele bem no finalzinho ali. Botei na rica, aí foi lá e você enganchou com o Norris ali. Pra quando rodou todo mundo, eu passei o Norris e falaram pra eu devolver a posição pra eles. Eu tinha ficado em seguida. Eu não sei nem o que eu fiz pra devolver a posição. Eu não sei nem o que eu fiz pra ele. Eu não sei nem o que eu fiz pra ela frear daquela hora. Ah, entendeu. Sabe nem o que eu fiz? Nós no Japão, ele quase deixou o moleque lá na Rússia. Ah, mano, eu vi... Não, não. O... Só que quando eu fiz o rolô lá atrás, eu não sei o que que aconteceu. Porque eu vi duas McLaren rodando. Eu passei no meio. É, sim, sim. Naquele momento ali, também foi complicado ali. Eu boguei o jogo. Aí eu falaram pra eu devolver a posição pra o Norris. Ah... Eu... Eu...